Oi gente, eu sou a Raquel do Pomboletura E hoje nós vamos falar de Jodi Picou Não sei se vocês já conhecem a altura, se já ouviram falar, se já leram alguma coisa dela Mas se você já leu, está de parabéns, palmas pra você Porque essa altura é maravilhosa, é imperdível e é por isso que nós precisamos falar sobre o Jodi Picou A Jodi Picou é essa altura aqui da foto que eu peguei pra mostrar pra vocês Eu não sei porque que eu tô mostrando no celular, se eu poderia inserir ela no vídeo, mas tudo bem É a Sérgio de Picou Ela é uma altura de quase 50 anos, que escreve livros que misturam drama familiar e tudo mais Então se você gosta desse gênero, você não pode perder, os livros dela são incríveis Se você nunca ouviu falar da autora, ou está pensando assim, tipo Nunca li nada sobre ela, mas esse nome não me é estranho Talvez você possa conhecer a Jodi por causa do livro que chama A Guardiona, minha irmã Que virou filme, o filme com a Cameron Diaz Eu não li esse livro, também não vi o filme Mas é um dos livros mais famosos da Jodi O livro que eu li e que eu quero muito conversar com vocês a respeito dele É esse daqui, a menina que contava histórias Ele já tem resenha no blog A Jodi, que é essa daqui também, da orelha do livro Ela tem mais de 20 livros duplicados, já vendeu mais de 26 milhões de livros no mundo todo Os livros dela foram traduzidos para vários países Os livros dela são publicados aqui no Brasil pela Veros, tá? Esse é o mais recente, é o lançamento desse ano Do início do ano E vocês precisam conhecer essa autora Esse livro especificamente, A Menina Contava Histórias Mistura o presente com o passado da Segunda Guerra Mundial Pra quem acompanha o blog E mesmo que você não acompanha, você vai saber agora Eu gosto muito de contextos históricos Então eu gosto muito de livros que falem sobre a Segunda Guerra Principalmente, que se passe nesse momento do nazismo e tudo mais Porque eu acho que é um período histórico que rende muita coisa Rende muitas histórias E você sempre acaba aprendendo um pouco mais nos livros Sobre esse período da nossa história Bem obscuro, bem intenso Mas eu acho importante você falar E você, enfim, trazer isso ao conhecimento das pessoas O que a Jodi faz nesse livro e faz perfeitamente Ela pega uma menina Que chama, que chama State Ela é bem complexada Pra dizer o mínimo sobre ela Ela sofreu um acidente de carro Do qual ela se culpa muito E ela tem marcas no rosto dela desse acidente Então ela tem vergonha dela mesma Ela não se valoriza Ela namora um cara casado Então isso já mostra o quanto ela não tem Confiança nela mesma, esse cara Ela conheceu, tipo, num velório Ele era casado Ela descobre isso Mas mesmo assim ela continua tendo um relacionamento com ele Porque ela, sei lá Ela acha que ele foi a única pessoa que olhou pra ela Então ela quer continuar nesse relacionamento Ela trabalha à noite Numa padaria Então ela fica no fundo da madrugada Fazer os pães pra vender na manhã seguinte Porque ela tem vergonha dela mesma Ela se acha feia Ela se acha inferior Até que um dia ela conhece um senhor Que aparece lá na padaria onde ela trabalha E eles começam a conversar Ah, é um senhor também já de idade De noventa e tantos anos Aparência bem de solitário também Igual a ela E aí eles conversam e tudo mais Até que tem um momento Que esse senhor chega pra ela e fala Eu preciso da sua ajuda Porque eu quero morrer E aí ela fala assim Cara, mas Fica meio sem entender O porquê que ele quer isso da vida dele E aí ele fala Que ele foi um agente da SS Que era, enfim, a guarda associada do Hitler Na Alemanha nazista, né Durante a segunda guerra E que ele fez coisas horríveis na vida dele E ele quer morrer Ele tá decidido de que Viver noventa e quatro anos Já foi punição suficiente pra ele O que ele não sabia no início Mas vem saber depois É que a Sage Ela é neta de uma sobrevivente Do nazismo dos campos de concentração Então Ao mesmo tempo em que temos O ponto de vista da Sage Que é a nossa narradora principal da história Em alguns momentos Nós também temos A narrativa da avó da Sage Que é uma senhora também já Bem de idade Bem debitada Que mora num asilo Que não gosta muito de falar Do passado dela Mas que aos poucos Ela vai se abrindo pra Sage E aí a gente vai descobrindo Todos os horrores E todas as coisas pavorosas Que a avó dela viveu No campo de concentração No pior campo de concentração Do nazismo Que foi a Sage É uma história bem profunda Bem densa Que em vários momentos Eu tive que fechar o livro E respirar assim Fundo, sabe E tentar me distanciar um pouco Dessa realidade Porque a autora escreve tão bem Que você se sente muito dentro do livro É como se eu estivesse sentindo Todas as esticotadas Que a avó da Sage sentia Sabe Era bem bizarro Porque a Jodie Ela escreve De uma forma tão densa De uma forma tão profunda Que é impossível você não se ver Assim, imerso Sabe No livro Eu perdi toda a noção Do que está em volta E eu que sou uma pessoa Bem distraída Eu posso estar lendo aqui Mas eu estou prestando atenção Do que está acontecendo na sala Eu estou ouvindo o cara Lá na rua gritando Enfim Eu estou prestando atenção Em várias coisas Mas o livro me deixava Tão inserida Que eu esquecia todo o resto É uma história muito profunda Que mexeu muito comigo Achei muito bonito o livro É denso É difícil de ler Mas é uma história muito bonita Assim Correram várias lágrimas Assim Eu que sou uma pessoa durosa Mas o Jodie Picou Conseguiu fazer isso comigo E eu separei vários coaches No livro aqui Dá para vocês verem Que tem uns Os post-its aqui De frases Eu acho Não são nem frases assim Quando eu seleciono Um coach no livro Eu falo Cara Esse coach Sei lá Vai me acrescentar alguma coisa É um coach bonito Esses coaches aqui São coaches que você fica Tipo Sabe Eu vou até pegar um Para ler Para vocês Você acredita nisso? Os únicos monstros Que eu já conheci Eram homens Respondi Cara Como assim? É São coaches Muito fortes É um livro Bem pesado É Que vai Para você que gosta de drama Se você gosta de drama Se você não gosta Mesmo você Eu recomendo Pelo contexto histórico Pelo teor histórico Do livro É um livro maravilhoso Muito bom Um dos melhores Que eu já li Esse ano Eu amei conhecer a Judi Cara Livro maravilhoso Sabe Best seller do New York Times Deveria ser best seller No Brasil também Então Se você não conhece Jodi Picou Gente Você está perdendo Tempo Está perdendo Minutos preciosos Na sua vida Onde eu deveria estar lendo Qualquer livro que seja Dessa mulher maravilhosa Os livros dela São muito bons Todos eles Com Essa carga de drama Sabe Muito bem escrito Muito bem trabalhado Muito bem pesquisado Isso foi a coisa mais Assim Maravilhosa Para mim Nesse livro Porque Às vezes você pega Os livros que falam De Sei lá Iluminismo Ou Revolução Francesa Ou Próxima guerra Primeira guerra mundial Enfim Sei lá Balões de café E várias falhas Na pesquisa Sabe Ou várias coisas Que não são tão profundas Mas a Jodi te envolve Ela escreve De um jeito Que é Sensacional Sabe O livro Tem uma riqueza De detalhes Ele é Ele é muito bem escrito Ele é muito bem narrado Os personagens São incríveis Os personagens São complexos Os personagens É Mesmo que você odeie Os personagens E isso vai acontecer Você vai odiar Alguns personagens Desse livro Você vai sentir Ódio Mortal Neles Você vai Ter a dúvida A Jodi Ela te dá O benefício Da dúvida É um debate Muito interessante Também ao longo do livro Ele é grossinho Como vocês podem ver Mas vale a pena Cada linha Cada palavra É Maravilhoso Eu acho que essa é a palavra Que mais tem nesse vídeo Mas é a palavra Mais verdadeira Que eu tô falando pra vocês Jodi Picou É vida Ela merece ser conhecida Ela merece ser apreciada Então é isso Essa é a minha dica pra vocês Saiam correndo agora E comprem Algum livro da Jodi Picou E se você já leu Se você conhece Jodi Picou Ou se você vai ler Depois que você ver esse vídeo Eu vou ficar muito feliz Depois deixa aqui As suas opiniões Pra eu saber O que vocês acharam Se vocês concordaram comigo ou não Tá bom? Um beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo Tchau